É isso aí meu jovem, meu jovem lindinho, tudo bem? Tudo bom? Lembrando, este canal não é recomendação de compra nem de venda, não é, beleza? Então se você for comprar ou vender, tome as suas próprias, ou melhor, faça a sua melhor tomada de decisão, tá bom? Bora lá, esse vídeo vai ser direcionado a projetos da Baby Dogezilla, a gente vai estar entrando lá E é bom que você também aprenda aí pra você que, não sei se você é um investidor ou não Que você pegue o mesmo rumo aí de só não comprar a moeda e deixar dormindo aí Mas sim, querer saber o que a moeda está propondo pra você aí, os projetinhos dela Que através disso você vai pescando um pouquinho ali, um pouquinho aqui E vai subindo aí, vai se evoluindo aí, né, aos poucos, aos pedaços, aos trancos e barrancos, né? Porque tem projeto aí que faz a moedinha alavancar, né? E você tem que estar de olho, vai que alavanca e é uma oportunidade que você tem de fazer a boa, né? Então vamos lá, mano, projetinho aí que a gente tem pelo menos aí pra 2022 da Baby Dogezilla Os próximos projetos, hein, tá bom? Vamos que vamos Lembrando aqui, ó, ela está na sua melhor fase, tá? Pra comprar, tá? Ah, não sei se é 15 ou 16,0, eu creio que é 16,0, tá? 16,0 aí Pô, em 24 horas aí, 2,09% aí, né? De desvalorização Que coisa boa, hein, mano? Ou menos 2,0,2% 1,09% aí, mano? Coisa boa, qualidade, tá? Baby Dogezilla Se a Dogezilla, né, der aquela moral, a Baby Dogezilla vai estar ali, né? Porque, na verdade, ela é a filhote Vai dar novinha, 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 tropa novinha E é isso, vamos estar nos direcionando lá pro lado, lá do Twitter Pra ver o que que ela está postando, o que que ela está prometendo, tá? Então, bora Lembrando, é muito importante que você deixe seu like aí pra dar aquela moral Pra mim tá o senhor Negresco E é isso, vamos que vamos, Negresco Cripto na área Trazendo notícias para os senhores e senhoras também, tá bom? Vou deixar em evidência aqui, rapaziada Tô aqui no Telegram, tá? Grupo oficial aqui da Baby Dogezilla Aqui tem 10.529 membros, tá? Aqui nesse grupo aqui, você pode perceber aqui, ó É... Mod aqui, se comunicando aqui com a galera E aqui você tem, é... O... O Ney, né? O criador aí do grupo aí também E o Boot também divulgando o Twitter, tá bom? Pra depois, é... Não sei se vocês vão falar aí que... Ah, não é Twitter dele não, não sei o que é e tal, mano Sei lá o que que você tá falando aí, mano Cuidado aí, então tô totalmente... É... me baseando aqui, ó Tá vendo onde eu tô copiando no Twitter, né? Do grupo aqui, oficial aqui da Baby Dogezilla, tá bom? Eu entrei aqui no Twitter dele, tá? E o importante é que ele segue de volta, tá? Ele tá buscando apoio e tá seguindo a rapaziada, tá bom? Então se você seguir, provavelmente vai te seguir de volta numa boa, tá? Segui hoje de manhã e cedo aí, ó Já me seguiu de volta, que coisa boa, mano Me sinto feliz com essas coisas, né, mano? Aí tá aqui, República Tcheca, né? Localzinho, ingressou em outubro de 2021 Enfim, vamos dar uma olhada aqui E encontrar algo bem produtivo Eu tô aqui, né? Na... que eu prometi aqui Que é o título desse vídeo aqui, maneiro Que é direcionado aqui a promessas da moeda, tá bom? Já dei aquela traduzida Os próximos planos pra Dragon Ball Z Hehehehe Os próximos planos pra Baby Dogezilla Então bora lá Utilitários de gravação, né? A gente leu isso aqui Lá na página No vídeo anterior Você pode dar uma olhada aí No momento em que a gente passou por lá Dois NFTs É Já que o NFT tá entrando em destaque aí Coisa boa, hein, mano Coisa boa, coisa boa Três Cassino Doge King Oba! Coisa boa Vai lançar um cassino aí Deve ser um aplicativo Não sei o que Deve ser um aplicativo de cassino Doge King Ou vai lançar um cassino mesmo real aí Doge King Ficou essa dúvida aí, né? Eu creio que é um aplicativo aí Já que É um aplicativo de cassino aí Se tornou É... Vamos ver Destaque total, né? Aplicativo de cassino Já que cassino é um jogo Meio que legal Rapaziada Ele criou o aplicativo de cassino Que é praticamente a mesma coisa Lançou aí no Play Store E fez sucesso aí Hoje em dia Se você escrever cassino por ali Você vai achar Muitos Aí Aqui eu não sei se é Um ambiente real Ou é Totalmente trabalhado aí No aplicativo É... Pro lado virtual, né? Bora lá Listagem De lá Token Já recebemos uma oferta, tá? Porque Vencemos o concurso De listagem Tá bom? Então Recebeu a oferta aí Pra ser listado Em algum lugar Vamos ficar de olho, hein, mano? Vamos ficar de olho Né? Já recebemos ofertas aí Tá? Porque Venceu o concurso De listagem Vou trazer um vídeo Desse concurso de listagem aí Porque eu vou procurar Conhecimento Relacionado a esse concurso Tá vendo? E como você Força Buscar conhecimento Da moeda Que você tá Investindo Você já começa A ficar a par Do que tá acontecendo Com ela Você não tá se esforçando A brava Você só tá Apenas buscando Conhecimento Que coisa boa, né, mano? 5 Launchpad E é isso, mano 5 projetinhos, tá? 5 projetinhos Tranquilo Mas que é um projetinho Que soma Para com A moeda A moeda Alguma coisa, né, mano? Ó Ele tá De gravação NFT Cassino Aqui, né? Vai Listagem Parece que Em breve Terá mais Novidade De onde ela Pode ser Listada, né? Launchpad E é isso Vamos que vamos Baby Dogezilla Objetivo Shiba Inu Killer NFT Comunidade Né? NFT Scripto BNB Binance Binance SmartShine Coisa boa SmartShine, né? Mano Que Coisa boa É isso Lembrando Esse vídeo Não é recomendação Não de compra Nem de venda E eu agradeço A sua presença Nesse vídeo Nesse novo Começa aí Na Igreja Com Cripto Trazendo aí Novidades Pra nós Vamos aproveitar Deus nos abençoe Tá bom, rapaziada? Obrigado aí Pela sua visualização Por você estar Assistindo E Tamo junto É nóis Fui